Carros famosos são assim, que nem gente, sabe? Basta ficar conhecidos que já aparecem sósias. Quer dizer, nesse caso, réplicas, tá? É, e com uma seleção bem legal deles, a gente abre o nosso Planeta AE. O Planeta AE de hoje tem tudo a ver com grandes estrelas. A Expo Classic é o Oscar dos automóveis antigos no Brasil, premiando os veículos mais bem restaurados e mais raros do acervo nacional. Mas a gente tá aqui pra falar de celebridades. E entre os grandes nomes está o Mini Cooper. Além do Mr. Bean, o Mini Cooper aparece também no filme Um Golpe à Italiana, que depois foi refilmado e modernizado com minis clássicos e modernos. Este é um Mini moderno. O modelo zero passa dos 100 mil reais aqui no Brasil. Aposto que o Mr. Bean pagou bem menos lá na Inglaterra. A família Adams brasileira também tem um carrão. É um Galaxy. E nem precisou ser adaptado. São mais de 40 anos nessa longa estrada da vida. E morte. Ele já foi de funerária na fabricação em meias de 1967. E depois a gente foi adaptando, né? Então ele tem caveirinha ali pendurada, que dá risada. O câmbio também tem as caveirinhas. Tem as caveirinhas do tranca de porta, né? Incrementos que a gente adaptou. Cada hora a família Adams está com um carro diferente. Mas a missão é sempre a mesma. Levar todo mundo mais um caixão. É legal quando o pessoal reconhece a família Adams no momento que olha pra gente. Isso é legal. Simpáticos, macabros e inconfundíveis. O Planeta E já volta e com um carro de rei. O Planeta E já volta e com um carro de rei.